Menino de 3 anos fica com a cabeça presa no portão da casa onde mora no bairro Novo Eldorado em contagem. Ah menino! Coisa de criança né? Resgate foi realizado por militares bombeiros. Vamos lá ver! Sentada no chão, a mãe não sai de perto do filho. Enquanto isso, acompanha o trabalho do corpo de bombeiros. Bombeiro! Oi! Onde você não vai se acessar? Os militares fazem pressão com uma corda e uma barra de ferro para abrir a grade. De repente, o alívio. Não é possível né moça? Vamos lá! Arelhinha! Eee! As imagens foram gravadas durante o resgate do Bernardo. Este carinha tímido e simpático. Com apenas 3 anos de idade, já deu um susto daqueles na família inteira. A avó que o diga. A mãe dele quando tinha acho que 6 ou 7 anos, não me lembro direito, isso aconteceu né? E eu na época, em vez de chamar bombeiro, eu não chamei. Aí cada um que passava na rua, ficava tirando, mexendo na cabeça dela né? E nada. Aí foi uma hora mais ou menos de desespero. A mãe do Bernardo estava aqui na cozinha fazendo o almoço, enquanto a tia e a avó estavam dentro de casa. Ele estava com a priminha do lado de fora, brincando, como de costume. Inclusive aqui ficam os brinquedos favoritos. Quando o Bernardo se pendurou assim na grade, ele tentou passar para o outro lado. Foi aí que a cabeça ficou presa. Aí secou com a cabeça. Entrou como que entrou? Assim ó. Se ia passar, não passa de novo não. Contando assim, dá até para rir. Mas na hora, ninguém achou graça. Foi um desespero só. A tia foi a única que conseguiu ligar para os bombeiros. O desespero tomou conta, mas aí eu peguei o telefone, fui lá para o quarto e comecei a... e liguei né? Liguei para o 193. Na hora até esqueci o número, vim correndo, perguntar para minha mãe, mãe, qual que é o número do corpo de bombeiros. Foram 15 minutos até a chegada da viatura. Aqueles 15 minutos, parece que foi o dia todo né? Nada de chegar. Não foi demorado né? Foi na hora do desespero. A gente fica, nossa, mas cadê? Cadê? Mas graças a Deus, deu tudo certo né? No dia seguinte, os bombeiros voltaram à casa do Bernardo para uma visita. Foi uma festa só. O tenente Sandro explicou que a técnica usada pelos militares foi a mais adequada. Nesse tipo de ocorrência, usualmente a gente usaria um romatro, que é uma peça que ela vai conseguir alargar aquele ponto. Entretanto, pela situação que ele estava, até com receio da chegada do bombeiro, trazer essa ferramenta ia ser para ele um susto muito grande. Então o pessoal optou corretamente por poder fazer como se fosse um torniquete. Pegaram uma corda, pegaram uma barra de aço e ao colocar nas duas barras, eles foram torcendo ela para ela se aproximar e dando espaço para sair da cabeça dele. O militar também lembrou que quando se trata de crianças, toda supervisão ainda é muito pouco. Mas se algum acidente acontecer, os bombeiros devem ser acionados imediatamente. A família agiu corretamente nessa situação ao não tentar atuar naquele local e imediatamente ligar para o bombeiro e prestar todo apoio a ele. Por quê? Se a família tentasse forçar a retirada dele, a situação de entrada é facilitada, mas a retirada, por causa da própria orelha dele, poderia machucar ele e essa situação poderia até virar um trauma posterior. Então a família conseguiu preservar a própria questão emocional e mental dele e ao ligar para o bombeiro, eles tiveram a tranquilidade que a gente poderia chegar e atuar com toda a segurança. Ah, agora toda vez que o Bernardo chega perto da grade, o aviso vem. Por isso, ele fez uma promessa. Mas então faz uma promessa para a tia. Você não vai mais colocar a cabeça aqui não, né? Não, olha o seu teste.